Ai, ai, são tantas emoções Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades Eu senti partindo E as vezes eu deixei você me ver chorar Sorrindo É ou não é?